Mais uma história que vamos contar pra você vai ser a carreira de Carlos Gonzaga Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ative as notificações no sininho Olá, eu sou o DJ Daneri Meus seguidores, no vídeo de hoje vamos relembrar um dos maiores cantores brasileiros Que está com quase 100 anos E até hoje, suas músicas são pedidas em bailes por todo o país Estamos falando de Carlos Gonzaga Bora pra cima, que a história só está no comecinho José Gonzaga Ferreira nasceu em Paraisópolis, Minas Gerais No dia 10 de fevereiro de 1924 Seu maior sucesso, que foi estouro nacionalmente, foi a versão da música Diana Gravação original de Paul Wanka, no ano de 1958 De origem simples, começou cedo a trabalhar em sua cidade natal O que ele mais gostava de fazer, adivinha? Era carregar as malas dos viajantes que chegavam na cidade Da estação de trem até o hotel central É isso mesmo, ele gostava de carregar as malas de todos os viajantes Até o hotel central Eu jurei fazer de tudo pelo nosso amor No início da fase adulta, buscou melhores oportunidades de trabalho Em cidades maiores do Vale do Paraíba Como Itajuba, Campos do Jordão e São José dos Campos Ainda no final da década de 40, decide viver na região central de São Paulo Acabou se instalando sem muitos recursos na região do Cambuci Onde conseguiu uma oportunidade de trabalho É uma empresa fabricante de cadeiras para salões e barbearias Desde criança, já cantava na escola O que não agradava a nada os seus pais E aos 15 anos, já era considerado um astro entre seus colegas de colégio Devido às apresentações nas festas da escola Apesar de ter feito algumas apresentações musicais amadoras em sua infância e adolescência Em sua cidade natal Foi na cidade de São Paulo Que participou pela primeira vez de um programa de calouros E ali, iniciava sua carreira Incentivado por colegas e conhecidos que ficavam impressionados com sua afinação vocal Ele continuou a participar de programas de calouros E ganhou diversas vezes o primeiro lugar dos concursos As vitórias começavam a chamar a atenção E nessa época, conseguiu ser contratado como cantor fixo Da Rádio Tupi de São Paulo Ao recordar de ti, eu choro Pra quem não sabe, Carlos Gonzaga foi um dos pioneiros do rock brasileiro As versões de Diana e O Carol, gravadas por ele, ocuparam as paradas de sucesso brasileiras Fazendo do artista um dos mais tocados entre 1956 e 1962 Não te esqueças, meu amor Aos 17 anos, ingressou no rádio, cantando na Rádio Clube de Pouso Alegre Depois resolveu mudar-se para São Paulo Para tentar a carreira profissional Cantando com o nome de José Gonzaga Ficou dois anos participando de programas de calouros Em diversas rádios Após vencer um concurso Na Rádio Bandeirantes Acabou contratado na emissora Em 1952 Onde ficou Por seis meses só É só a guitarra pegar E um copo de vinho Após vencer um novo concurso de calouros Promovido pelos conhaques Ipiranga Foi contratado pela Rádio Piratininga Só que o cachê do rádio Não era suficiente E Gonzaga dividia seu tempo Trabalhando também em uma fábrica De pratarias Oh, 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 Susana Tu és tudo para mim Em 1955 Já chamado de Carlos Gonzaga Gravou seu primeiro disco Pela RCA Vitor Um disco de 78 rotações Onde cantava a canção Guarania Anaí De tambaú saiu a velha envergonhada Apesar de ter ficado conhecido Como um dos pais do rock'n'roll brasileiro O cantor gravou diversos estilos Como valsas As sambas Incluindo marchinha de carnaval Tomara que caia Você lembra dessa música? Essa música fez muito sucesso No ano de 1956 Naquele carnaval Essa música foi o maior estouro na época Ainda em 1956 Gravou Meu Fingimento A música adaptada por Haroldo Barbosa Foi seu primeiro sucesso Nesse estilo musical Que marcaria sua carreira Meu mal É viver Fingindo Neste mesmo ano Foi contratado pela Rádio Record E passou a atuar também Na televisão Na Record A popularidade do cantor Disparou Ainda mais com a gravação De Diana De 1957 Que vendeu mais de 300 mil discos Na época Oh Diana Vem sonhar Além de cantar na rádio Também se apresentava na televisão Em programas como Astros do Disco E A Alegria dos Bairros Ainda em 1957 Carlos Gonzaga estreou no cinema Cantando no filme Da Orinha no Society Onde cantava o sucesso De Diana E canção Mende You Say Contratado pela emissora paulista O cantor teve a oportunidade De cantar junto com Grandes astros internacionais Como Paul Anka E Johnny High E também foi agraciado Com cinco troféus Chico Viola E outros cinco Roquetes Pinto Você é o meu romance Carlos Gonzaga Apelidado de O Rei do Rock Balada E o Príncipe da RCA Era um dos cantores Mais queridos do Brasil Tendo uma legião de fãs Na década de 60 Também foi o introdutor Do ritmo twist no Brasil Gravando muitos discos Do gênero Também com muito sucesso Em 1960 Retornou ao cinema Cantando Estou com a vida No filme Virou bagunça De 1960 Estou com a vida Na década de 60 Já considerado um veterano Carlos Gonzaga Foi um dos astros Do programa Excélsio Agogô Exibido pela TV Excélsio E apresentado por Jerry Adriani Era uma resposta Da emissora Ao programa Jovem Guarda Da TV Record Aqui estou Em São Francisco Naquela época Com uma nova geração De artistas Carlos Gonzaga Recordista de vendas Entre 1956 A 1962 Foi perdendo destaque Na mídia Mas nunca deixou De cantar Ele ainda gravou Muitos discos E fez Diversos shows Em 1976 Voltou às paradas De sucesso Graças ao estouro Da novela Estúpido Copido Gravou mais de 20 álbuns Em toda a carreira Atualmente Reside na cidade De Santo André No estado de São Paulo Desde 1980 É isso aí meus amigos Espero que tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Quero agradecer A você Que chegou até aqui Curtiu toda essa história Desse grande artista Que é Carlos Gonzaga Mas antes Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Das notificações Divulgue para os parentes Não deixe Essas histórias Caírem no esquecimento Porque o nosso intuito Aqui no Brega Retro Justamente é esse Fazer você recordar Fazer você ter nostalgia É Então eu estou aqui Para fazer esse trabalho De resgatar A cultura musical Do passado Então viaja junto com a gente Divulgue Pega aquele grupo do futebol Grupo da bola Grupo da fofoca Do colégio Sei lá Grupo da culinária O grupo Sei lá Qualquer grupo Divulgue lá Sai compartilhando aí Tá bom? Divulgue Ajude a gente a crescer E desde já Muito obrigado Você sabe Que música boa Ela nunca sai de moda Ela sempre está presente Aqui no nosso canal Beijo no teu coração E que Deus te abençoe Muito obrigado Por você estar aqui comigo Mais uma vez Curtindo essa grande história Valeu gente Até a próxima